Olá tudo bem com vocês. A reunião que seria nesta terça-feira decidiria sobre a proibição de carros a gasolina na Europa a partir de 2035, mas ela foi adiada pela presidência rotativa da União Europeia após pressão da Alemanha em manifestações contrárias de Itália, Hungria e Polônia. O acordo fechado proibiria a venda de veículos a combustão, gasolina ou diesel, na região. Até mesmo os híbridos seriam barrados. A exceção ficaria para superesportivos de baixo volume, o que ficou conhecido no grupo como Emenda Ferrari. Berlim, porém, quer garantias de que haverá possibilidade de deixar de fora da proibição carros que utilizam soluções livres de CO2, como combustíveis sintéticos ou E-fio, obtidos a partir de energias renováveis e não de combustíveis fósseis. O governo italiano enviou aos representantes dos Estados-membros uma carta criticando a proibição, de acordo com agências de notícias. No documento, Roma diz ser favorável à eletrificação de veículos leves, porém destaca que, durante a transição, esse não deve ser o único percurso para zerar as emissões. Não há ainda nova data para o encontro. A presidência da UE, hoje ocupada pela Suécia, apenas disse que discutirá o assunto mais tarde. Se gostou compartilhe deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!